Quanto à arbitragem, eu sei que não é legal o árbitro marcar um pênalti ou uma falta por exame de corpo de delito, mas foi mais ou menos o que aconteceu. 23 segundos depois do choque, que foi falta, que foi pênalti do Jailson e para cartão vermelho, por jogo brusco grave, ou por uma entrada com força excessiva, você pode analisar das duas maneiras, e as duas são cabíveis para cartão vermelho, o árbitro esperou quando a bola saiu, aí sim ele foi atentar a reclamação de três jogadores do Corinthians na área, viu a marca, e aí ele que não tinha convicção, teve a convicção da falta que de fato aconteceu. Um lance até semelhante àquilo que aconteceu no Pacaembu, no Corinthians 1 Cruzeiro 1, no Brasil de 2016, em que não foi marcado o pênalti do Cássio sobre o Ávila, ali errou o árbitro, e dessa vez no sábado acertou. Como só hoje eu vi um lance que eu confesso não tinha visto, uma entrada do Felipe Mello no Fagner dentro da área, que era pênalti, o árbitro não viu, como eu não vi nem pela televisão à época, não posso também criticar, entendo que o Rafael Claus, mesmo não usando o procedimento correto, e a gente vê as imagens aí do nosso Silvio e o Corinthians Luiz, mostrando evidentemente a falta aqui, a imagem é clara, mas às vezes você pode até matar um jogador e não é nada. Nesse caso foi falta e foi para cartão vermelho. A culpa é alto, né? A culpa é alto muito no lance, como aquele lance do Cássio com o Ávila, e de novo insisto, embora você possa discutir a arbitragem, mas de modo geral acho que ela acertou até quando errou no procedimento que é o caso, não é para o Palmeiras se perder, e menos ainda se perder ainda mais, com aquela ideia que o Dudu teve de jirico, ainda bem que passou ao largo e passou reto, de sair de campo. O Palmeiras historicamente, principalmente contra o Corinthians em jogos decisivos, respondeu pela bola, não pela boca, e não respondeu fazendo mimimi e chororô, respondeu na bola. Como o Corinthians também respondeu contra o Palmeiras e outros tantos fizeram, não é saindo de campo, é jogando mais, como o Palmeiras pode e deve jogar mais, e o Corinthians acredita que com essa mudança tática também vai jogar mais, Vanderlei. E acho que vale você insistir só num tópico, que é o fato de ter demorado um pouquinho para marcar a penalidade. O ideal seria o quê? Aconteceu, pá, se entendeu. Mas não fez nada errado. Não, o procedimento não é legal, não é usual, não é legal, mas ao mesmo tempo ele não tinha a convicção que ele teve. Daí ele mostrou para o quarto hábito, que deve ter buzinar na orelha, acho que foi pênalti, ele disse que não, foi convicção pena dele, aí nunca saberemos ao certo o que eu sei que ele fez. Os palmeirenses reclamam de um lance no primeiro tempo, uma vantagem que não foi concedida, uma entrada feia também no Fagner. Eu entendo que naquele lance que levou o cartão amarelo do Balbuena por entrada no Lucas Lima, estava correto. Não vi, embora pareça em fotos, uma falta do Fagner, eu também não teria marcado. São lances até semelhantes com outro tipo de interpretação, mas por ser dentro da área, eu acho que o árbitro, corretamente, mesmo que de um modo não usual, acabou acertando no final das contas ao marcar o pênalti que aconteceu. Eu acho que o Carlson errou nisso mesmo, demorou, esperou muito, até o Henrique chutava. 23 segundos. Acho que é muito tempo para tomar uma decisão. Ele errou, mas a bola foi pênalti. Já que o pênalti a gente tinha que dar logo, demorou muito, isso eu concordo, mas isso não foi por causa disso que o Palmeiras perdeu o jogo. O Palmeiras já estava tomando 1x0, esse é o primeiro gol, e o Jaits ainda não fez o pênalti. Perdeu o pênalti. E essa questão de arbitragem, não vou nem falar, isso é uma bobagem, vou falar do jogo. O jogo, o Corinthians venceu e venceu sobrando, sabe? O gol nem marcou aquele gol de polêmico ali. A bola nem entrou. A bola nem entrou, para de reclamar, o torcedor do Palmeiras não tem que reclamar. É que a torcida do Palmeiras é assim, perder para o Corinthians é um negócio horroroso. Todas as torcidas são assim. Sim, sim, vai perder para o Corinthians, para a torcida do Palmeiras é um negócio horroroso, e vice-versa. E o que vai ter que ser feito é um time que funcione, porque por enquanto o time não está funcionando não. Só esses jogos do Campeonato Paulista não é parâmetro para nada para o Palmeiras. Então vamos torcer que o time venha a funcionar. Bom, e o nosso Márcio Espímpulo vai falar sobre tudo aquilo que ele viu, acompanhou também de perto. Diga, Márcio. O pênalti não entrou do Jato, não é verdade, mas nesse lance o Palmeiras perdeu um jogador, né? Então houve prejuízo, sim, né? Mas concordo. Mas a expulsão foi injusta. Não, foi injusta, foi justa, entendeu? Só não dá para dizer que, ah, faço batida porque perdeu o pênalti. Não, perdeu um jogador o Palmeiras ali. Na hora é difícil você ver, porque demorou, né, Vanderlei, para o árbitro marcar. Então por isso que cheirou toda aquela discussão. Ah, foi, não foi, ajudaram de fora do jogo. A televisão ajudou, foi o quarto árbitro, não foi? Por isso que teve toda essa polêmica. Mas foi um lance difícil na hora. O Klaus não teve a convicção, esperou um tempinho ali para ter toda a certeza para marcar. Depois vendo o lance, claro que fica fácil, porque o Jailson levanta o pé ali bastante. Ele não é um jogador maldoso. E acaba atingindo o René Júnior e fazendo o pênalti. Eu também marcaria o pênalti, porque o Jailson machuca, levanta ali mais o pé e o pênalti foi marcado com correção. Segundo o pênalti também foi marcado com correção, na minha opinião. A gente só tem que fazer uma ressalva. Não é só porque sai sangue de uma jogada, porque corta um jogador em alguma jogada, que tem que fazer um estardalhaço, chamar a NASA, o FBI, porque futebol é de contato, sempre ira e mexe e tem. Pode ter um contato muito forte, pode ter um ferimento até, e que não é que... O árbitro manda seguir, né? Exatamente. Pega na lateral da caneleira, onde ela não faz a proteção. Agora, lá foi uma entrada desproporcional, uma entrada com força desproporcional. E claramente, porque se fosse na parte de baixo, do joelho para baixo, você ainda pode dizer que o pesão, o pesão do Jair, você é grandão, ele calça 49, e é por isso que aconteceu. Foi lá na coxa, lá em cima. Sim ou não? Aí não tem o que falar. Aí tem razão. Mas no futebol pode acontecer choque, corte na perna, já aconteceu várias vezes, e lance não foi marcado nada, não foi paralisado, nada disso. O jogador vai, recebe atendimento, continua no jogo, outros tem que sair porque não para de sangrar. Futebol acontece muito disso. Mas no sábado, o Klaus acertou, na minha opinião. Em relação aos pênaltis, para mim, ocorreram os dois pênaltis. A única dúvida que fica, e até para alguns especialistas aí no assunto de arbitragem, também ficou essa questão, é que a bola saiu. E no momento que ela sai, ele deu a vantagem e a bola saiu. Se poderia retornar para marcar a penalidade. Não sei se foi tiro de meta ou escanteio ali. Se poderia retornar depois da bola já ter saído. Foi tiro de meta. Foi tiro de meta. Então, depois da bola ter saído, se ele poderia voltar atrás. Alguém poderia me esclarecer? Porque é isso aí, é uma dúvida que eu tenho. Do que? Do lance do pênalti? Do lance do pênalti. Não foi retomado. Não, não, não foi retomado. Não foi retomado. Não foi retomado. E o árbitro se deu o canal. Não, não, não. Se ele teve dessa saída de jogo, não poderia. Mas a bola saiu. A bola saiu, mas ela não recomeçou. Ela não recomeçou. Mas ela saiu também, pô. Não, sim, mas a partir daí... Porque ela ia acabar o jogo, mas ela ia acabar três minutos. Eu ia perder a pena para o Palmeiras. Com a bola em jogo, ele pode fazer qualquer coisa. Ir embora, cantar um tango. Não estava valendo. Mas então, mesmo com a bola saindo... Sim, não, não. A partir do que a bola saiu, sim. Não, é começar, você não entendeu. Eu sei. Se batesse o tiro de meta, eu sei. Não importa que ela tenha saído do campo. Claro, entendi. É só a retomação. Se tivesse batido o tiro de meta, não teria problema. Aí já não poderia mais... Se o método fosse ver, exatamente. Então foi tudo certo. O Rafael Claus ontem teve uma boa atuação. Sábado, campeão. Ante ontem, ante ontem. Eu falei, ante ontem. Ante ontem teve uma boa atuação o Rafael Claus. Não tem o que reclamar. Sobre a pergunta de Siquar, quantas vezes nós vimos? Olha, N vezes. Muitas vezes. E pode, viu? Pode. É uma equipe de arbitragem. Ela pode auxiliar o árbitro. É pra lá que ela tá isso. Aliás, ele está lá pra isso. Embora, teve aquele caso, por exemplo, no Beira Rio, aquela mão na bola do Bacos, que foi o quarto árbitro que viu. Pergunta se ele viu mesmo, ou se foi alertado. Mas nesse caso, Wanderlei, são 23 segundos do lance até o árbitro ficar acompanhando. A bola sai. O Claus, a questão é se ele foi avisado pro quarto árbitro ou não. Mas a questão é que ele vai direto ver a coxa do René Júnior. E aí toma a decisão em 23 segundos. Também pode. E também pode. Está valendo. Não é usual, mas nesse caso está valendo. Está valendo. Então, ou foi avisado, ou ele ficou impressionado pelo corte e entendeu que houve, além de tudo, uma força desproporcional, enfim, ele interpretou dessa maneira e resolveu expulsar. Foi bem isso. Então, depende muito. Ele poderia, eu sei, ah, mas não é médico. Tudo bem, mas ele pode ter interpretado. A decisão é dele naquele momento. O que eu entendi do que ele falou mesmo depois do jogo, ouvindo o próprio árbitro, é que quando teve o choque, ele não teve a certeza da falta. E aí o lance correu, ele não teve essa certeza. Mas depois, vendo o machucado, ele aí teve, isso fez com que ele formasse uma convicção. Ele viu, acho que ele até viu o choque, mas ele ficou na dúvida, foi falta ou não. Aí quando ele viu o machucado, ele ligou as coisas e chegou à conclusão que foi. Ele juntou as evidências. Isso, mais ou menos a bola, que é o que ele falou, inclusive. Eu acho até que foi melhor na entrevista, embora discordando com o Mascudo, aqui no campo. Na hora que a bola sai, ele vai direto, alertado ou não, ele vai direto em cima, é só rever a imagem, vai direto em cima do René Júlio. E logo depois do choque, ele já vai meio que se encaminhando para perto do René Júlio. Não significa dizer que ele estava querendo só isso, uma interpretação, até porque está aquele fuso aí na área, ele vai tentando ver o lance e ao mesmo tempo não se colocar para não participar do lance. Mas na hora que a bola sai, a primeira coisa que ele faz é ir em cima do René Júlio. E eu te falo, Moldo, se ele não dá o pênalti, o jogador do Corinthians não vai falar nada? Então, três jogadores do Corinthians reclamaram. A bola ia não. A bola não se falou para o Henrique. Não, não, não. Três no momento reclamaram quando houve o choque. O Balbueno é mais assintoso. Mas depois que a bola sai, nenhum jogador vai em cima do Corinthians vai... Depois que a bola vai para fora, nenhum jogador do Corinthians vai em cima do árbitro. Até porque teve essa sequência, creio eu. Muito bom. E a entrevista dos dois, Jailson e Dudu, é que também falaram ali com a cabeça... Tudo bem, com a cabeça quente, no carro do jogo. Não, não devem ser punidos. Não tem que acontecer nada. Absolutamente nada. Zero. Zero. Isso faz parte. Fim de papo. Levá-los para o que muita gente quer. Vamos levá-los às barras do tribunal. Não passa de um grande exagero. Agora, compreendo que a torcida do Palmeiras fica, digamos, incomodada. E com razão. Se fosse, ao contrário, da mesma maneira. Há muito choro. Mas seria... Mais da mesma maneira. A torcida do Palmeiras que dá de querer um time mais forte, mais competitivo, sabe? Nada de ficar chorando um jogo que não jogou nada, que o time perdeu. Entende? É o maior... Se contratar o Cristiano Ronaldo... Só uma coisa. A torcida está tão irritada quando está reclamando. Não dá para generalizar. Aliás, a torcida está cobrando mais do time e muita gente cobrando do Palmeirense. O Palmeirense cobrando o time para parar de chororô e de mimimi. E o que era a pior atitude ainda era o time eventualmente querer sair de campo por causa do pênalti. Aí era o negócio inominável. Mas é o que eu estou falando. Mas não é o seu... Também não pode falar torcida do Palmeiras. Torcida do Palmeiras não está chorando. Uns estão. Mas a maioria está reclamando mais do time do que da arbitragem ou tanto quanto. É o que passou na cabeça do Dudu. Eu vou falar apaixonado. Não, mas eu também sou apaixonado, mas não quero sair de campo quando eu me sinto prejudicado.